Música Agora eu não vou entrar parceiro Vou entrar parceiro meu Música Música É o bicho Música 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 O caí do c... Música 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 E deu uma corrida, o grato sobe no rio. Não dá, não é? Não dá, não. Ah! Deixa eu confundir, né. Ah! Só confundir, né. Ah! Não dá pra fazer. Ah! 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?